Aí ó, já mandou aqui, deixa eu fazer o VAR, pra não falar que não fiz né velho, eu sei que ele tava aí ó, interagindo pra caralho, desde a hora que eu abri a live velho, parabéns, primeiro sorteio que ele ganha. Mano, pela senha dele, ele já foi invadido a Steam uma vez, é uma senha bizarra. Vamos lá, cupom SORT, 40% de bônus, mano, hoje como é o último sorteiozinho que a gente vai fazer aqui na live, eu vou fazer a boa e vou depositar pra ele o valor de abrir duas caixas solo. Vou depositar 80 dólar pra ele, é 150, não, 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 era 50 por ter ganhado a partida, mas eu aumentei pra 80 agora. E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORT, cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição, boa sorte a todos. Ó, Profit Relâmpago, velho. Aqui é Profit Relâmpago que chama. Aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi. Agora a gente vem aqui, ó, Caixa Saulo, toma, primeira. Para, 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 God, 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 ok. 85, a gente depositou 80, já tamo no lucro. Passa? Tá bom, tá bom. Depositamos 80 pra ele, estamos saindo com 105 dólares. Tá God, velho. É, uma luva pra ele, Profit Relâmpago. Profit Relâmpago que chama, velho. A gente pega essa 5-7 também. Ou agente, esse agente é muito fera, mano. Depositamos 80 dólares pra ele, tamo saindo com 100 e lá vai pedrada dólares. Ainda tem 6 dólar aqui, velho. A gente pegou um agente de TR, né? Pegou um agente de CT. Hum, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ele tinha 65 bonus points aqui, guys. E as caixas de bonus points abaixou o valor delas. Mano, dá pra abrir papo de 60 caixas dessa daqui, mano. Eu acho que é preferível ir naquela, na padrão Operation. Toma! God, 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 velho. 30 dólar aqui à toa, velho. Chama, esse é o tal do Profitas. É o Profit Relâmpago, irmão. É o Profit Relâmpago. Oh, acesse esse gonete e cupom SORTE, 40% de bônus. Guys, quem tem esse bônus guardado aqui, ó? Eu acho que ele nem lembrava que tinha. Esse bônus não existe mais. Porque as caixas... As caixas de bonus points abaixaram muito o preço. Então agora o máximo que tem é 25. É o Profit Relâmpago. É o Profit Relâmpago. Nossa, se passa pra USP. Toma, mais uma Glock. Mano, aqui então a gente depositou 80 dólares pra ele. Estamos saindo com 105 mais 30. 135, 140 dólares, mano. Se é o cupom SORTE, CSGONET, cupom SORTE. Ainda tem esses daqui, velho. Só que só pagou besteira, ó. Aí sobrou 1.07. A gente abre uma Orange. Mano, essa caixa do bonus points de 30, essa daqui, ela é muito boa, velho. Se você conseguir guardar pra abrir ela, é a que mais vale a pena. Essa é a Operations. Agora a gente vem, mano, e faz um contratinho com tudo isso daqui, ó. 3 DOL. Dá pra vir uma skin de até 15. Outra Glock. Dá pra nós tentar pegar... O agente de CT que nós queria. Ah, nem fudendo. Então ganhamos aqui pra ele a Luvinha. Depositamos 80 dólares pra ele usando o cupom SORTE. 80 virou 112. Aí a gente fez o profitezinho lá na caixa Saulo. Não deu tão bom porque a caixa Saulo tem como vir até faca. Porém, veio a MAC 10, que vale bastante a pena. Com essa MAC 10, a gente trocou pra Luveta. Elite Trapper de 20 dólares. Pegamos também essa Glock Vogue, essa M4A1S Guardian. E no total, a gente com esse depósito de 80 dólares, saímos com 91, mais 427, mais 137, mais 18... 673 reais e dá 133 dólares. Depositamos 80 e saímos com 133. Isso é Profit Relâmpago no CSGONET. Lembrando que se você depositar no CSGONET usando o cupom SORTE, você participa do sorteio mensal de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que serão sorteadas no dia 1º de maio. Que, inclusive, é dia do trabalho. Segunda-feira, dia do trabalho. Não tem trabalho. No dia do trabalho, você vai poder assistir a live e torcer pra ser o vencedor. Se você ainda não fez, faça agora mesmo. Link tá na descrição. Então, esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos Profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Vamos lá, vamos tentar fazer um Profitzinho aqui no CSGONET. Pra quem não sabe, hoje eu depositei 3.800 dólares aqui no CSGONET. Usei o cupom SORTE. É claro, foi 3.850 pelo cálculo que a gente fez. Entrou 5.400 dólares. Aí você vai falar, pô, Salão, você já gastou toda a grana quase? Eu gastei todo o bônus. E o bônus, a gente pegou uma skin 1.800 reais, uma de 1.900, uma de 1.800 e outra de 1.350. Então a gente tá bem, velho. Agora a gente chegou no nosso dinheiro real, digamos assim, né, velho? Aí, Salão, você vai pegar coisa pra você? Não, 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 não. Aqui? 300 doll. A gente vai em busca de skin de 300 doll pra surchar pro chat. Será que vem Blue, né? Eu não tô com pressa. Vocês tão com pressa? Eu não tô com pressa. Eu não tô com pressa. 10 doll, velho. Inimigo da pressa. E tá bugando, velho. Tá bugando, tá travando. Tô suavão. E aí, tá participando dos sorteios de hoje já? Digita eu. Ai, beita. Mano, ela tem que pagar antes dos 27 cliques, velho. Tchau. E aí, gente.